Tô entrando aí, hein? We lost connection Não entrou, eu te criei um novo tcharr aí Ou like Ah Caraca Cês são burros Mr. White Mr. White Caralho velho Mr. White Ah, vai se foder Ai, eu vou morrer afogado Que porra Já tá morrendo Caralho velho Ó, vou pegar a Clay aqui e vou fazer a plantação Kit, quem é esse maluco? É tu, Dominique? E aí cara, eu sou eu Tudo bem? Moleque Entrou geral aqui, como é que a gente vai sortear o time aqui? Mano, que maluco é esse aqui, por favor? Mr. White Tainan Gente, qual vai ser as duplas? Tem que decidir aqui as duplas Peraí, 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 peraí Cês explicaram pro Icky como é que a gente pensou? Não, é você que tem que explicar, cara Mano, cês são muito racistas, velho O nome de um é apagão, do outro é Mr. White Esse aqui só tá sentado O meu é traveco, velho O nome dele é travecão, bicho Então O Icky E o moleque tá preto, cara O Icky tá aqui, cara É um apagão Explica aí, Dominique O Icky O Icky É o seguinte Nós vamos fazer umas duplas E cada dupla vai ficar com metade do mapa Por exemplo A gente vai construir uma casinha aqui De NPCs Pra todos os NPCs que quiserem ficar no mapa E pá Nosso NPC vai morrer, cara Vem ver A gente vai sortear as duplas que vão ficar pro lado do mapa E as outras que vão ficar pro outro lado do mapa A gente vai sortear as duplas que vão ficar pro outro lado do mapa Ah, e como é que a gente sortear? Aqui no meio vai ter uma casinha E no lado dos mapas a gente vai poder fazer Como é que o nome? Uma casa pra dupla É Como é que a gente vai sortear isso aqui então? Bora 0 em 1 No... Sinta Eu não pensei isso Ta velho em 1 pelo chat Vai Ó Calma aí ó No 3 ó Já coloquei aqui meu já 1 2 3 Caralho Tô no 0 Vai de novo 1 2 3 Ih, de novo gerando 1 2 3 Ih, de caralho Vai ó 1 2 3 Ae Ae, saiu eu e o... Eu e o Itacuzão e você e o... Quem é o apagão, por favor? O apagão é o... Eu É a Maria Banda lá pro outro lado aí Qual lado pro mapa? Vamos decidir isso também? Pera aí, vamos sortear Vai Tá, vamos sortear Eu e o... Eu e o Dominique, calma aí Vai ó Dominique, 0 em 1 também Não, eu não sei o apagão porque eu não sou racista Tá Vai apagão No 0 ou 1 1 2 3 0 1 É... Que... Vocês são culpa Bacana Não Vocês decidiram o 0 de lado do mapa? Tá Põe direita ou esquerda Direita ou esquerda, foda-se Não Ah, vou pra esse lado de cá Já tô indo, tchau Vou falar mais nada Vou falar mais nada Mas já tô rico aqui Já tem um acílio e tudo mais Tá Entrei no head Eu entrei no azul aqui Entrei no azul aí, ô Mister... Mister cocaína Traca, cocaína Ei, é metafetamina, vamo... Ah, é... Desculpa Fred, deixa esse chorão Volta pra cá Não, bora pra cá mais um pouquinho Não, cara, tô falando com meu cachorro Rassó... Caralho Poxa, é bom que... Ainda bem que o Ike fez um personagem negro Eu vou poder fazer piada racista Ih, ih, fa... Que que é um zé gotinho na Petrobras aí? Caralho Achei um baú É meu Já era Caralho, achei um guarda-chuva, cara E achei churiquense Vou morrer O problema é seu Apagando Sai daí Apagando No slime Tem um slime E apagou Que apagou Caralho Caralho Ô, cocaína white aí tem... Desculpa, metafetamina Eu tenho cacto não Que merda Eu vou lhe dizer uma coisa pra você lembrar disso É só você lembrar daquela piada, tá ligado? Metafeta as minas? Minha tem que ter met... Pra cara pegar a mina tem que ter met Porque metafeta as minas Alguém vai fazer slime, ela tá putassa, ela quer me matar Fui eu que matei nela Não tô nem aí Porque eu quis Porque eu quis Para, pula, pula, pula Não, eu não vou Eu acho que é uma chica, véi Ih, caralho Corre, sai daí, mano Ah, tô indo embora Ai, vai que é tua, Tafarel Ai, vai matar Morreu Oi, como é que você subiu aí? Ah, cara Vamos entrar nesse Preciso de mais cactos Eu vou lá de novo Acendi Assim Caralho, velho É... É uma piada mais facista que a outra Esse vídeo vai levar mais like que o demônio Ah Ajuda aqui, caralho Tá Não, relaxa Mata ela, pô Tá de noite assim Jai, ele vai morrer pra zumbi É mesmo, faz logo a casa aí Caralho, tampa, 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 rápido Tô tampando aqui TAMPA, cara Caralho, morreu Passou Ih, futeu Tchau Ai, tudo aqui, porra Só sobe, só sobe um pilaço E sai voado Isso, caralho Ih, otários Palhaços Caralho, fugimos Não sei como A gente vai morrer aqui em cima Eu não quero passar a noite aqui, né? Calma, eu vou abrir só um buraquinho aqui Cuidado, ó Tá lagando aí, Dominique? Lagou um pouco, mas já voltou Ah, não, não, não Tá pra aquele lado Tá pra aquele lado Ô, Dominique Morremo, morremo Ih, já era dançado Morri, caralho Primeiro aqui, o Minha Ih, dançou também Geral, morremo Caralho, caralho Caralho, caralho 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 Oi, tô aqui Control, aperta control Caralho Caralho Caralho, não foi de dano, filho da p*** Caralho Caralho Sai fora, sai fora, você vai morrer Nossa, meu mal Bebe poção aí, bebe poção. Deixa o zumbi vir, deixa o zumbi vir, ele vai cair no buraco. Deixa o zumbi vir. Não vai não. É, seu palhado. Só tampa, só tampa, só tampa. Tampa, desce tampa, desce tampa. Pera. Foda-se. Caralho, que casa lixa. Nossa, como é bom, tem dois de defesa. Você está filmando já? Eu tenho quatro. Caralho, cara. Cadê a... Cadê a workmate? Nossa, ela ficou lá do lado de fora. Ah, fudeu. Não faz outra não, vai buscar. Ai, que suco, vou diminuir. Aí, faz logo o telhado de verdade aí pra me destruir o resto aqui. Eu estou sem madeira, cara. Ah, puta que pariu, pega. Caralho, o cara já no resto. Caralho, o bicho pegou, caralho. O apagador tem que resolver esse bagulho do microfone. Eu estou dizendo, cara, eu maloquei muita... Mano, vai se fuder com essas coisas, na moral. Caralho, o meu jogo vai lacar aqui, não, demônio aqui. Isso não é nenhum lag, cara. Vai ver que tem o outro que se fez. Vem logo pra cá, eu já estou fazendo uma porta aqui. Meu irmão, você está fazendo uma pessoa. Mano, isso não é uma pessoa, velho. Isso, vai embora, você não é um big boss. Mostra uma pessoa. Cara, olha a minha armadura. Olha que bosta de armadura lixo que eu estou usando. Nossa, que porra. Tem como ser mais bosta aqui. Eu estou com o meu aqui. Você está morrendo aí, tá? Vou pegar a Preda aqui embaixo. Preda. Mas você já é cocaína, cara. Você quer pedras também. Olha que piada bosta, velho. Você já é cocaína, você quer pedras também. O cara ainda é, cara. Mano, não é porque eu sou branco que eu tenho que ser cocaína, não. Você é não. Foda-se. O maluco ali é preto, nem por isso ele é crack. Como é que você sabe que o crack é preto? Já foi usado. Eu fiquei mostrando as pedras antes de fazerem. Olha, já usou, né? Já usou, né? Caralho, que danse zumbi é aquele? Tá, porra. Vem cá, o Mr. Wine. Eu já vou morrer, porra. Vou morrer não, cara. Vem cá, cara. Vem ver o tanto de zumbi que tem aqui, ó. Farmezinha de dinheiro. Cara, eu quero esse dinheiro que tá aqui, ó. Farmezinha de dinheiro. Tu tá precisando de dinheiro agora? É sério? Não caí não, pelo amor de Deus. A gente não era, fodeu. Falei pra não cair. Caralho, como é que... Eu falei pra não cair, cara. Eu vou embora. Valeu, falou. Ó, não vai roubar baú também não, o like. Só pra avisar, tá? É, os roubam da direita deles. Se tu roubar, eu vou matar você. Os baús da direita que tiverem dentro da nossa casa, tem que deixar isso bem claro. É. É verdade. Quem foi o animal que construiu uma casa aqui no meio? Não sei. Caralho, o Tainan acabou de começar a jogar, ele já tá andando rage, já, cara. Tô mal. Tô na automática, gente. Tô... Uai, que bug! Caralho! Que isso! Ah, só. Tava bugadão o baú. Os dois baús tão abertos pra mim. Ó o que eu te deixo, os dois baús abertos. Caralho, que bizarro. Tá engraçado, mas tá estranho. Eu larguei. Tá engraçado, né? Ah, por favor. Eu acho. Calma aí. Deixa eu... Fazer o telhadinho aqui. Vou guardar essas coisas. Pra mim já... Eu vou no deserto. Não precisa não, pô. Marca alt e aperta B quando precisar. Marca alt e aperta B? Vai deixar o item como favorito, pô. Ah, só. Eu só vou no deserto, cara. Calma. Tô voltando. Cara, tem um oceano aqui na nossa casa. Serião. Corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá. Quem é que vai ser maga aqui? Mano, velho, maluco. Essa porra tá dando TP, velho. É o lag. Para de reclamar do meu lagzinho, cara. Não, você tá deixando os bichos... Os bichos são difíceis de matar. Os bichos são da puta, agora dá um TP pra suas costas. Ah, quem tá... Ah, eu achei que quem tava chorando. Era o... Era o Ike, mas é o... É o Tainan. Ah, isso é normal. Ah, maravilha. Agora os meninos vão comer minha bunda aqui no lado. Velho, eu sabia que o Tainan chorava, mas não nesse nível. Calma, Tainan. Cara... Caralho, o que eu tô fazendo, Jesus? Cara, tudo isso por causa de um pouquinho de cacto que eu quero. Ah, é o peixe voador. Ah, aquele peixe filho da puta. Batei ele já. Mata ele dentro. Muito, muito chato, cara. Esse peixe... Mano, ele enche o saco, cara. Nem que mata, mas tá ali só pra encher o saco. Ah, o apagão aqui. Eu tô indo na casa de vocês. Eu quero... Caralho, que porra é essa aqui? Caralho. Vocês estão fazendo uma casa subterrânea, velho. Obrigado. Day Bloom. O que? Ô, Domini, o que que é isso aqui, Domini? Não veio a semente, não. Só veio a própria Day Bloom e a Death Witch. Ah, é um... É um... Não veio a semente, mano. Que bizarro. Clica aí pra... E plena desilusão. Caralho, o Ike canta muito, hein? Ike canta pra caralho. Hashtag Ike não para de cantar. Não, e canta bem ainda, pô. Mas é uma picareta. Não pode pegar, não? Oi? Mas é uma picareta. Ok. Dá meu outro chá. Não, pode pegar nada. Nada. Não. Para de chorar, Ike. Pode ser uma espada, toma. Eu vou pegar outra mulher, só. Só que tá feio. Não, vai ser esse mesmo, cara. Não, tem que ser assim. Cara, começou, vai ter que terminar. Mas eu posso entrar na sua casa. Cala a boca, Branquelo. E tu que é... E tu que é preto? Pode falar nada. Ih, e ela... Mata, mata, mata. Ó, vou explorar, Django. Caralho, descarregou um. Só que a gente tá ferrado. Ei, fala isso pro Dominique aí. Caralho, é um gato? Deixa eu ficar negra. Cara, descarregou um... Que bizarro. Caralho, nossa Django é muito bugada. Meu Deus do céu. O cara é só negro de verdade. Qual é o preconceito? Não é tipo que tá descarregado. Caralho, só escuta a maldia Zebs. Cala a boca, Zebs. Oxi, ai, ai. O Naruto é uma merda. O Naruto é um bicho. É verdade, vai. O Naruto é uma merda. Pigi, 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 pigi. Você não acha que é melhor a gente voltar, pagão? Eu acho. Como é que a gente vai voltar? Ô, vocês que estão aqui em cima. Vocês estão em cima? Eu tô aqui em cima. Que poeio. Tá de dia? Tá. Mas já tá quase anoitecendo, já. Tá de noite agora. Já te veei aqui, eu não tô no meu terreno. A gente tá... Mas a gente tá dentro de casa. Ah, então não precisa ligar, não. Desliga! Eu liguei aqui, já que eu não tô dentro. Caralho, esses bichos correram pra dentro de casa. Eu não entro. Vai aí. Ô, Dominique, você tá com o que eu tô ligado? Ô, tem um cuzão aqui. Não tem a nossa ferra de salário, por favor. Não, a gente... A caverna aqui não tem essa, não. Eu tô aqui minerando platina. Não pode pegar uma coisa, não. Uma coisa só, cara. Tem o nome do PVP ativado, seu líder. Volta aqui, eu quero duvido. Você me peitar, duvido. Eu peito. Eu peito. Ah, se vai começar o PVP, vou chegar aí também. Caralho, vai quebrar o mouse, viado. Quase que você morre, filho. É mesmo, ficou de dia, ficou de dia. Quem tá me seguindo, quem tá me seguindo? E aí, tá de dia, cara. Tão me vendo? Tá de dia, sai dessa, por favor. Foi mal. Caralho, meu irmão, eu achei trilho. Eu achei trilho. Nossa, o like é o mais atrasado. Dominique. Tá todo mundo lutando. Aí, Dominique, faz uma trapdora aqui, ó. Cara, alguém, alguém... Faz uma trapdora aqui, cara. Fala, like. Fala, like. Alguém me dá um trilho aí. Eu ganho no carrinho aí pra me andar também. Não, não precisa de ar. Você não precisa de um carrinho, não, cara. É só apertar no trilho. É só clicar com o botão direito no trilho. Ah, tá sacanagem. O Dominique aqui é o cara mais rico, com mais jovem. Ô, Dominique, eu quero uma skin do Ayo Summa Naut, tá? Você falou que ia me dar. Ih, caralho. Vai me dar uma também, Dominique. Eu sou amigo teu há mais tempo. Sério? Não, eu morro. Mentira, 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 mentira. Eu pedi primeiro, sai. Não, mas eu sou amigo dele há mais tempo. E aí? Sai, olho grande, olho grande, olho grande. Por favor, cara, não morre. Tá bom. Aí, se morrer não ganha skin. Se morrer não ganha skin. Ih, já era, já perdeu. Já perdeu a skin já. Onde estamos com a barra só, cara? Ai, caralho. Não, eu vou querer a skin da Cetri. Eu quero a skin da Cetri Premium. Eu vou querer a skin da... Eu vou querer a skin do Roku. Eu vou querer a do Roku, que é o teammate. Caralho. Eu também quero a do... Eu quero a do Gnau, o teammate também. Eu também quero a skin do Ayo. Aquela skin é legal pra porra. E é cara, cara. O Dominic disse que vai dar pra todo mundo. Caralho. 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 Você vai dar pra mim, cara? Caralho. Você vai dar pra mim, cara? Caralho. Caralho. Não, eu vou fazer nada. Mano, não se preocupa, ela vai te demorar a chegar. Aquela porra ali é forte, cara. É a Nymph, isso. Você tá querendo... Mano, você tá ficando louco. A Nymph só tem que matar ela no macete. Cara, eu nem sabia que aquela porra... Eu pensei que aquela porra ali era o mercante. Mercante. Eu também já achei uma vez. Não posso falar nada, porque eu já achei que a Nymph era um mercante também. Eu tava ficando desesperado. A gente tá ficando louco. Caralho, que que foi isso? Meu Deus, indiferença alienígena. Tão... Tão... Tão sequestrando o Ike. Caralho, que porra é essa, bicho? Não, não pode falar. Não, não tô, na verdade. Mano, o que que tá acontecendo com o... Com o microfone, é a interferência alienígena. Certeza. Aaaaaah! Que porra foi essa, bicho? Que porra! Cara, tá escutando não, cara? Não, cara. Agora, deu pra escutar você estando nos meus ouvidos com esse grito. Caralho! Você tá sendo sequestrado por um alienígena, mano. Não, eu botei o microfone lá na boca mesmo pra você escutar. Caralho, eu tava tipo muito interferência alienígena. Mas eu tava chegando perto da sua casa, já. Também que você gritou e você espantou ele. Ele já achou muito... Ele já achou muito retardado e não queria você perto, não. Eu tava escutando, cara. Isso é tudo cuzão. Tô nem aí. Tudo cuzão, tudo cuzão. O Tainé é mesmo cuzão, porque ele é o Ike cuzão. Te mata, velho, na moral. Ai, cuzão. Ai, cuzão. Encontrei. Parei, parei. Não, sério, sério, sério. Isso é vacilo. Zepp, isso é muito vacilo. Olha, isso, isso, isso é vacilo. Foi muito, muito vacilo. Foi na causa de cuzão. Sério. O único cuzão pode fazer isso. Na moral, muito vacilo. Vacilão, vacilão. Caralho, velho. Uma única mudança de cor já deixou todo mundo puto. Não, cuzão, cara. Tá mal, velho. É, cara, não se revela. Foi muito, 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 muito cuzão dessa parte. Foda. Zeb, Zeb, eu tô quase deixando de ser seu amigo, mano. Só a causa dessa brincadeira. Muito cuzão. É legal não, não guarda não. Brincadeira, mano. Eu vou até entrar no papilão. Eu nem estou aqui pra cá, cara. Parei, não vou fazer mais isso, não. Cara, você é o cuzão, você tem que mudar teu nome. Peraí, então. Deixa eu mudar meu nome aqui rapidinho. Bota pra cuzão, bota pra cuzão. Eu sou um cuzão. Hashtag, hashtag, saudade. Saudade dos Zebs. Aí, Zebs, vamos inteirar aqui. Dá uma olhada aí, Naxin. Bora minerar na caverna deles, já que eles estão escondidos. Bora. Oxi, minera isso, gente. Como não vai ter resistência? É verdade. Tem adrenalina, porra. Como assim, dia da caixa do caixa do... Caralho, quase. Caralho, meu irmão. Puta, não. Mata esse zumbi. Mata. Caralho. Corre. Pelo porra, não é. É, eu vou ficar aqui dentro do palquinho. Fica aqui dentro do palquinho. Mata ele aí. Caralho. Vou dar um tiro agora. Chegou perto. Ele passou no terreno. Ele passou no terreno. Não, não passou no terreno, não. Não tem lata. Não. Corre, corre, corre. Foi um buraco, porra. Caralho. Isso deu uma boa cena pro vídeo. O pessoal, rapidão. Eu acho que eu vou morrer. O cara tem o H, velho. O louco. Tem o quê? Pô. Eles pegaram... Ele pegou o H. Pô, essa armadilha aqui, cara. Pô, como é que faz Hulk, por favor? Eu tenho um... Você precisa de alguns itens. Você tem um... Você precisa de alguns itens. Faz corrente. Você tem um... Você tem a... Você tem a cabeçola do Hulk? Tem que fazer a corrente. Opa. Tem que fazer a corrente. Que mancada isso aí, meu irmão. Eu vou fazer o Hulk pra ele. Vamos entrar aqui, pode achar coisa. É mesmo, eu quero um... Eu quero um snowball... Eu quero um snowball... Canhão. Veio snowball quem? Não é meu, já que eu sou Randy. Não é possível, meu irmão. Beleza de bosta. Olha. Hulk. Caralho, ele não vai voltar aqui. Ele vai voltar. Ele vai voltar aqui. Eu tô... Ai. É só não pular. Eu vou lá do dois pulos. Caralho. Posso ter que morrer, né? Ele vai voltar. Ih, voltou. Caralho. 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 É essa cara. O cara ficou a vontade dele virada. Caralho. Ih, agora se esforçou. Ih, se esforçou. Que é isso? Eu quero também. Eu quero também. O que é isso? Que isso? Valeu! Cadê o outro? Cadê o outro? Ele foi embora! O Dominique ta aí! A sua equipe ta ligado! Eu dei ovo! Foi o apagão que foi embora! Me deixou velho! Opo! Dominique! Você ta aí daí? Você vai ajudar! Caralho! Aí eles vão chegar em casa! Se eles chegarem em casa não atacarem mais velho! Sim! Amanhã tem mais? Amanhã eu acho que não abra... Amanhã eu acho que tá dormindo já! Não sei! Mas... Olha ó! Dominique! Cadê o seu vídeo aí ó! Tchau gente! Pronto, encerrei! Falou galera! Já estão saindo? Porra! Tá Dominique! Mas Dominique! Você não tá gravando também? Estou! Então! Dá tchau aí também! Se não tá querendo o like não vai embora? É! O like não tem que sair! Ah! Preciso! Pera da puta! Caralho! Não, não, não! Não mata o negro não! Que porra! Caralho! Meu Deus! Que pariu mesmo! Eita caralho! Eita caralho! Puta caести! É um gregue! É uma puta! Morre! 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 Double kill! Double kill! Falou Galera! Falou! 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 Eita caralho